A Arte de Fazer Amigos apresenta Miami, um sonho ao seu alcance. Oferecimento Brasil Invest Usa. Miami, um sonho ao seu alcance. Esta semana você que é investidor não pode perder. Primeiro que eu tenho uma novidade para você. Nós aqui do escritório resolvemos criar o Clube do Investidor. Nós que eu digo porque eu também faço parte. Eu sou uma pessoa que acredita, tanto é que trouxe esse quadro para o programa. E o Carlos Neves, que é o precursor de toda essa loucura que é trazer Miami nas suas mãos, tem um imóvel, gente, que eu quero mostrar para você esta semana. E depois eu vou falar do Clube do Investidor. Agora nós vamos falar sobre esse imóvel de 500 mil dólares. Fica em Miami, o cara já vai dar as dicas para você. Eu só vou dar um repasse rápido. 500 mil dólares. E a ideia é o seguinte. Por que o Clube do Investidor? Porque esses 500 mil dá para dividir em 12. São 12 apartamentos, certo? Você reúne 12 amigos, irmão, pai, vizinho, que queiram investir 41.667 dólares. E vocês vão ter cada um uma renda de 800 dólares por mês. O Carlos... Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Fala para a gente desse imóvel maravilhoso que eles estão vendo as imagens no vídeo. É um hotel em Miami. O imóvel de esquina. São 12 apartamentos. Todos mobiliados. Funcionando, mobiliado. E já com um rendimento de 112 mil dólares por ano. 112 mil dólares. Mil dólares por ano. É um hotel... Classe econômica. É espetacular. Fica na Federal, na US One, próximo ao Shopping de Aventura. E pode ser dividido, como você falou, em cotas. Cada um participa com pouco e tem um rendimento de... Cada unidade vai sair por 41.667 dólares. Onde a pessoa tem um ganho em torno de 800 dólares, fora a valorização que ele vai ter. Porque esse imóvel aqui custava um milhão e meio em 2006. Hoje ele está sendo oferecido por 500 mil dólares. Então, é imperdível. Você está vendo as imagens do imóvel? É um imóvel que fica na localização que o Carlos acabou de passar. Cada apartamento rende em torno de 200 dólares por mês. Isso bruto ou líquido, Carlos? Líquido. 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 Já tirando todas as despesas. O que rende ao ano é 80.100 dólares por ano, o imóvel todo. Então, gente, sem contar que ele está sendo vendido em um momento de depreciação em Miami. Então, é hora de você reunir. E nós vamos fazer aqui... Então, eu vou voltar, Carlos, para explicar. Em termos dessas despesas estão o IPTU, o imposto, o TVK, a boa... Seguro. A luz, o seguro. Água, a parte de jardinagem do hotel. Quer dizer, é um demonstrativo bem... E a administração também, né? A administração. É um demonstrativo bem claro, onde a pessoa tem o rendimento assegurado de 800 dólares por unidade, por cada investidor. Então, é o seguinte, nós vamos convidar você... Todo mês, nós vamos fazer aqui um coquetel. Nós vamos ter um coquetel para investidores. Mas, para que você possa participar, nós precisamos que você mande para o e-mail que está no seu vídeo um cadastro seu. O que precisa? Seu nome, endereço, CPF, se você já é investidor ou não, para que você receba um convite nosso a participar de um coquetel, que eu acho que o primeiro vai ser queijos e vinhos, que nós vamos fazer aqui no escritório sede da Brasil Invest, aqui em Curitiba, no Batel, onde você, além dos convidados que já vão estar vindo, que são empresários, que já investem conosco há muito tempo, vão estar nessa reunião, você vai poder vir participar e escolher. Alexandre, gostei. Eu quero duas cotas desse daí. Eu tenho 100 mil dólares para investir. Eu quero duas cotas. Então, em nove pessoas, onze pessoas, você vai comprar. Você vai comprar. Toda a documentação é feita com a assessoria do doutor Emílio Marques aqui no escritório dele, onde tem a sede da Brasil Invest também. O Carlos vai passar para você, vai fazer uma palestra mostrando como é que você adquire, como é que é dividido isso, como é que se faz o imposto de renda. Tudo feito pela Brasil Invest, junto com o escritório do doutor Emílio Marques. Então, esse coquetel vai ficar para a primeira semana de dezembro, não é, Carlos? A gente não sabe a data, vamos confirmar. A primeira quinzena, não é? Mas você ligue, entre em contato com o Carlos Neves aqui. O telefone, Carlos. É 3224-0353. Por favor, participe. Se você é investidor, a hora é essa. Nós teremos muito mais coisas para falar. Eu gostaria de passar uma mensagem para o investidor. O momento é único. Os preços estão lá embaixo, o dólar está com uma cotação razoável e o rendimento, eu te diria... E com a garantia de ter um imóvel no nome, não precisa falar mais nada. Você vai ter um imóvel no seu nome, em Miami, e por ser um hotel, de repente, você aluga o ano todo, chega no final do ano, você pega e fala, não, agora esse mês é meu. Que é nada, pega o valor do aluguel e fica nos melhores hotéis de Miami. Tem um cassino, inclusive, tem todo, tem restaurantes, tem o Publix para fazer compra. Está perto, olha, de tudo. Então, gente, para ter mais informações, entre em contato pelo número que está no seu vídeo, fale com o Carlos Neves, e o Carlos vai esclarecer tudo para você. E se você é meu amigo, mais do que depressa, entre em contato com a gente aqui, ou comigo mesmo, pelo telefone que está no seu vídeo também, produção.arroba.artedefazeramigos.com.br. Um grande abraço, Carlos, muito obrigado. E vamos ficar de esperar. Eu gostaria de acrescentar que não é a única opção. Temos várias, assim como essa, temos várias opções. Sim, são várias opções, mas essa é dessa semana, está bom? Exatamente. Aguardamos você ligar. Um abraço, obrigado, Carlos. Obrigado a você.